Música Hei hei amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera mais um episódio da nossa vida selvagem aqui no Muppie.io E hoje meus amigos estaremos trolando animais com o burro Meu objetivo é chegar no burro e ficar dando coices Quem sabe a gente não elimina um dragão Então para isso vamos virar aqui o ratinho e vamos ver se a gente consegue evoluir rapidamente com ele Sério, eu tô adorando esse jogo, tô adorando trazer pra vocês São várias ideias que tem nesse jogo e vocês podem comentar ideias Por exemplo, essa daqui é uma ideia que eu vi vocês comentando que é o burro dar coice E eu vi no último episódio que eu mostrei pra vocês que o burro dava coice pra ficar trolando né Então vocês podem comentar ideias pra eu trazer episódios assim galera Se divertindo e trazendo pra vocês E a gente já deu sorte aqui achando a pedra da vida E também um porco né E ele tá dividindo comigo ainda bem E ele virou a mole Só que a gente tem que tomar... Nossa senhora Meu Deus do céu que serve é esse que tá lotado de gente Tem dois dragões colossais aqui galera Que tem duas pessoas com muito XP E ainda bem que eles tão tretando entre eles aqui que eu só quero pegar aqui a pedra da vida né Virei o porco Eu posso morder a cauda dele já? Ainda não, eu não posso morder a cauda dele ainda Mas eu acho que no próximo eu já vou poder morder a cauda dele galera Será? Eu não tenho certeza Tá, vamos virar a mole Eu já posso morder a cauda do urso ó Não mordi? Eu encostei ali, dei uma ubicada na cauda dele Olha lá ó Usabilidade Ô, eu fugi Nossa, o tanto de HP que eu tô galera Que que é isso mano? Eu sou um cara arriscado Tem que tomar muito cuidado Entendeu? E aí molezinha? Ih, pegando fogo aí molezinha Parece que você está aí a puros Tá, deixa eu subir aqui pra tomar uma água Ficar suavão Nossa senhora hein Meu Deus do céu aí Parece que não tem água pra todo mundo nessa cidade aqui Nessa cidade Ô louco, mordei uma cauda Mordei uma cauda sem dó mano Mordei uma cauda sem dó mano Eu vou morder a sua também Você mordeu a do cara Eu vou morder a sua né mano Porque a gente tem que compartilhar essas coisas Eu vou comer a pedra da vida Vou comer a pedra Vou comer esse porco também ó Ok galera Se a raposa usar habilidade A gente se lasga Porque a gente vai correr mano Corre daqui Deixa eu usar minha habilidade Opa Opa Eu ia tentar morder a cauda dele Mas eu não quero não Eu não vou me intrometer Porque sabe como que é né O jacaré vai vir pra cima de mim Não sei Vou usar minha habilidade aqui É Tá vindo coisa ruim até agora Coisa ruim Nossa Eu não sabia que usava tanta água assim galera Caramba mano Não sabia dessa Deixa eu tomar um pouco de água aqui então Pra recuperar Ok O crocodilo ali tá comendo todo mundo hein mano Ô louco Mordeu a cauda hein Não deixava não hein Mordeu a cauda Não deixava hein Um tá tentando morder a cauda do outro ó Agora que era o momento certo Do burro trollar ó Por exemplo assim ó Ai caramba Ih Entra aqui Boa Morde Eu mordi a cauda dele Eu senti que eu mordi a cauda dele Só que não deu dano galera Eu senti que eu encostei assim Sabe quando você se sente No seu mouse Nesse mouse Deliciou Ô louco mano Olha lá Olha só Vocês viram Vocês viram o burro O burro O burro Vocês viram o burro virando dragão É isso que eu quero fazer hoje galera É o burro da coice Pra virar um dragão mano Será que eu consigo virar um dragão negro É até Só que tem que eliminar um dragão negro né mano Não é assim também né Tem que eliminar né Mas eu percebi que realmente dá certo galera Eu achei isso muito legal E parece que esse mapa aqui Não é diferente Daquele que eu estava jogando né Esse rato tá querendo morder minha cauda mano Eu vou dar na cara dele mano Você tá pensando que vai morder minha cauda assim vai Olha lá Olha lá Achando aqui Ai miserável Ah não Sai daqui ô Sai daqui ô crocodilo Sai daqui mano Eu tô de boas aqui passeando Comendo aqui meu cogumelo Olha o tanto de amor Ó o xpezinho fazendo a gente evoluir agora E agora Só que não né mano É claro que a gente caiu no conto do troll Tá vamos virar raposa E com a raposa a gente consegue comer algas Consegue comer o cogumelo mágico Que é o pequenininho E ele spawna bastante nessas ilhas No meio dos lagos galera Então assim se você estiver precisando O pá rápido Caposa Que é o melhor lugar Olha só que sensacional O xp pra ele é incrível né Você pode comer também vitórias régias Que são muito bons também Tomar cuidado com o jacaré Olha só Vai spawnando muito cogumelo mágico aqui E agora Viramos o burro galera Agora Eu não quero evoluir Eu não quero pegar xp Eu quero se manter com ele E dar coice No dragão No dragão A gente vai tentar achar dragão E dar coice Olha o tanto de comida Se eu precisasse dessa comida Não ia aparecer essa comida pra mim Não é mesmo Então assim A gente vira aqui ó Toma Primeiro coice Olha o hp que foi do Olha louco Eu quero comer isso aqui mano Que tá suculento Olha o hp que foi do dragão Então assim Você pode tipo Juntar bastante xp Só pra se caso você morrer né Você vem e volta Como burro né Ou você volta com um xp bom Pra voltar a ser o burro depois O problema é que você precisa Sai daqui mano Vai querer me morder não Você precisa Ficar perto dos dragões Então você precisa saber Onde que tá o fluxo dos dragões Pra você ir até lá O problema é que você precisa De buraco Daquele tamanho Pra você conseguir entrar né Ou o macaco Vai se lascar lá O homem macaco Que não tem alma Ela vai se lascar Se lascou mano Só sobrou a água Nossa Eu ia dar coice no dragão ali Ih Olha o dragão colossal Vou tentar morder a cauda dele Uh Quase que eu morri Ah não Ele tá girando Ele tá girando Eu vou girar também Que eu sou amigão O que que eu fui tentar fazer ali mano Eu não entendi nada Ai ai Corre Corre Toma Ai ai Usa habilidade Ah sai daqui Vai me morder não Achando que vai me morder Logo eu O burrinho das galáxias Tá galera Ali tem um rinoceronte Vamos tomar muito cuidado Olha o dragão O dragão tá bem ali O dragão tá revoltado Entendeu E eu não consegui usar minha habilidade O único ruim Que você precisa virar Pra utilizar sua habilidade Com o burro né Essa é a única parte ruim Mas de resto Ele é um bom animalzinho Pra você ficar jogando Ele é bem divertido De se jogar Infelizmente A gente consegue evoluir Muito rápido com ele Se a gente comer Um cogumelo Ultra mega blaster Por exemplo A gente Oh louco mano Tô com sede Eu tô com sede Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vamos tomar água Olha lá o jacaré O jacaré vai pensar Que vai morder Toma Sai daqui rapaz Não vai morder nada Não A chita também A chita pensa Que vai me morder Aí a gente sai andando Vou comer um cogumelo Mágico aqui Só pra vocês verem Olha só O tamanho do burro É um burro gigantesco Esse daqui é o grande burro Toma Olha só A gente vai conseguir Eliminar esse jacaré Ah entrou na água né Miserável Se ele tentar morder a gente A gente utiliza Nossa ability Nossa ability De dar Ah Mas já evolui Não Não quero evoluir não 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 quero Eu vou virar chita Vou virar chita Porque eu vou morder A cauda desse drag Ô louco Não deixava não hein Mordeu hein Mordeu sem dó mano Ô louco mano Tô viste de maria Eu não queria evoluir assim galera Sai 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 Calma dragão negro Calma calma Só uma mordidinha Não 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 Foge Run berry Run Beleza Vamos voltar Eu não quero ficar com a chita Eu quero ser o burrinho Nossa Tô tomando fogo Meu Deus Eu vou morrer Ou nada galera Vou sair daqui Vou ficar próximo da água ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza Vou ficar aqui na água Entra na água Beleza Vamos fazer o teletransporte Ó o teletransporte Ó Zum Tá Vamos recuperar aqui a nossa Eta O elefante ali mano O elefante serelepe hein Entra na água Ok Vamos entrar aqui E tem água aqui ó Tomar essa água aqui Perfeito Homem macaco Que não tem alma em decoração Ih acho que vai falecer Homem macaco Acho que você Ah não O jacaré desistiu De tentar morder ele né Eu quero muito galera E voltar lá Pra pegar o dragão colossal Porque ele dá Uns 400 mil de XP Ou mais Dependendo de quanto XP Ele tem guardado com ele né Então assim É muito XP galera Opa Vê carraposinha Opa Sensacional É desse XP que eu tô falando Já que a gente tá evoluindo Vamos continuar evoluindo né galera Porque assim Tá incrível isso Tá incrível Ó vou virar o homem macaco Ou eu viro o leão Não sei eu tô em dúvida Vou virar o homem macaco mesmo Olha o tanto de XP Caramba Que sensação maravilhosa Olha isso Vou evoluir de novo ó Ah lá mano O cara morreu Nossa eu comi uma carne Ele é isso Ainda não Entra Entra na água Entra na água macaco Bem Eu não estava em sobre-attack ali Eu recebi o foco do dragão negro Mas eu voltei né Mas é estranho Sei lá As coisas acontecem galera Olha o tamanho dessa tartaruga mano Essa tartaruga Tá suculenta demais Eu quero muito você tartaruga Eu quero muito essa tartaruga mano Porque ela tá tipo Ah virou a chita Eu queria ter voltado pro burro mano Mas olha só Opa Foge agora Some daqui urso Ninguém sabe que foi você Ninguém sabe que foi você urso Então olha só Vai comendo aqui a pedra da vida Ninguém sabe que foi você Você tá tranquilão Você tá de boas Você tá tranquilo mano Você não tem culpa nenhuma Entendeu A culpa é das estrelas Eita que o dragão negro tá aqui de novo O dragão negro tá aqui de novo Vamos morder de novo Morde Morde sem dó mano Viramos um crocodilo Um crocodilo Eu acho que esse dragão negro vai vir O boca a gente tem bastante ar O que esse dragão tá dançando mano O dragão tá dançando Eu tô quase evoluindo mano Olha só isso Que sensacional Eu vou evoluir já Vamos tentar virar o rinoceronte Ferrou Ferrou nada Vamos entrar aqui ó Vamos ver o que a gente pode Eita mano Logo ele mano Logo ele Entra aí Boa garoto É isso aí galera Falta 6 mil de XP É bastante XP Mas a gente vai comendo de pouco em pouco E assim a gente vai evoluindo logo logo né O problema é que tem um dragão negro aqui mano Nossa por que que tem um craquinha aqui O cara virou um craquinha nesse laguinho Acho que foi a pior coisa que ele fez né Porque ele virou o craquinha logo nesse laguinho aqui E o elefante vai ficar acabando com a raça dele agora ó Ô eu quero participar dessa brincadeira Eu não vou conseguir não pelo jeito né Tá deixa eu andar pra cá O elefante ali Ou a zebra E aí zebrinha Nossa senhora mano O rinoceronte tá quase morto ali ó Agora o elefante vai se alimentar dele E aí raposa E aí raposa Opa Eu quase comi ele mano E comi Foge Foge que o elefante vai aparecer Ufa mano Que susto galera Vou evoluir agora Não ainda falta 5 mil de XP Eu pensei que era 100k de XP pra evoluir Mas é muito chão ainda Olha o dragão vai morrer O dragão vai morrer galera Ai Morde a cauda dele Morde Ah caramba Eu pensei que eu ia conseguir morder Ai Quase morri Tá vamos ficar parado um pouco aqui Nossa senhora Meu HP Ufa Tá eu preciso de uma pedra da vida Ou eu preciso de água galera Não Eu preciso é fugir daqui Isso sim Tá esse buraco a gente não vai poder entrar Cadê a pedra da vida Cadê a pedra da vida galera Eu vou ficar aqui escondido um pouco Porque a gente tem bastante ar Então conseguiu me proteger legal aqui Porque olha Esse episódio aqui A gente conseguiu muito XP galera Foi muito XP E tem carne aqui em cima Tem carne aqui em cima Que vai fazer a gente evoluir Para o rinoceronte É louco Já evoluímos para o rinoceronte Olha só o tanto de comida que tem aqui Eu sou o rinoceronte Eu sou o rinoceronte Nossa Tipo assim Eu estou evoluindo tão fácil no Mupp Ô louco E aí elefante bado E aí elefante Parece que incomoda muita gente mano Parece que eu incomodo muita gente Não é mesmo Vou usar a habilidade aqui ó Vai pegar a nuca Ô louco mano Peguei até fogo Isso é louco Minhas turbinas aqui são muito rápidas Tá galera Eu preciso de E aí E aí urso Nossa ferrou Vai pegar a nuca bado Ainda é fast me alive aí ó Vai tentar me pegar aqui ó Eu vou correr mano Eu vou correr tão rápido Que você não vai conseguir Olha lá Ih se lascou hein Olha o dragão negro Eita foge Deixa eu bater aqui nesse cogumelo Beleza Opa jacarezinho Parece que você está meio perdido Não é mesmo Parece que está meio perdido Eita o dragão Eita o dragão Não mas só de ver aquele burro Se tornando dragão Porque deu um coice No outro dragão Que estava fraco Eu achei sensacional galera Isso foi incrível E a gente vai dar um Nossa eu vou dar uma chifrada Ah então você está pegando O pobre indefeso aqui É isso É isso mesmo Então eu vou ter que comer também mano Vou deixar até ele vivo ali Porque é para você ver Que ele estava de boa né mano Eu estou querendo muito Morder a cauda de novo Do dragão negro Sabe o que é né Deixa eu entrar aqui na água Disfarçadamente A gente vai andando por aí Nossa o rinocerante Tem bastante ar Embaixo da água Isso é legal A gente vai andando por aqui Comendo isso daqui E aí Kraken O Kraken ali Ih está quase morto Está quase Ixi Está quase morto Ah não 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 Oh louco mano Acho que eu dibrei os dois Eu acho que eu dibrei os dois Será Mordi Galera Estou quase eliminando ele Oh para Vocês caras ficam fazendo time mano Olha o coisa chata Ficar fazendo time Olha lá mano Ficar fazendo timinho Sai daqui dragão Ai eu esqueci que ele anda Pelas montanhas da vida Boa Consegui me proteger Do último segundo Você se lascou Você se lascou E galera Eu vou ficar com esse episódio Por aqui então Foi muito legal ver O burro se tornando Dragão nesse episódio Eu nunca tinha visto isso Pessoalmente assim Jogando Mas Eu achei muito legal Eu vou trazer mais um episódio Continuando desse episódio aqui Entendeu Vou fazer continuação Então se você é um amigão Já deixa o likezão E vamos que vamos meus amigos Muito obrigado a todos Até a próxima Um abraço E falou Tchau 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 Boa noite.